Iniciaremos a aula de raciocínio lógico dessa semana, continuando a atividade na página 23 do livro. Na aula passada a gente parou na página 22 e daremos sequência com a página 23. Então, para começar, a primeira questão fala aqui de um plano cartesiano, tá? Então, preste atenção para ver se a gente lembra. Isso aqui foi visto ano passado. No sistema de coordenadas cartesianas abaixo, marque os pontos A de coordenadas 2 e menos 5. O ponto B de coordenadas menos 1 e 2. E o ponto C de coordenadas 5 e 2. Aqui minha figura já está feita, mas a gente vai lembrar isso como a gente viu ano passado. Um eixo de coordenadas cartesiano, um plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. Esse horizontal é o eixo X, esse vertical é o eixo Y. O eixo X tem um lado, esse aqui é chamado de origem do sistema, origem do plano. E aqui do lado direito eu tenho os números positivos. Do lado esquerdo eu tenho os números negativos. No Y, acima, eu tenho os números positivos. E abaixo os números negativos. Então, a gente diz que esses números, que esse eixo, no centro é a origem, é o ponto zero. E a gente pode, nesse plano, localizar os pontos e formar com eles polígonos. Aqui eu coloquei três pontos para que a gente possa localizar no plano cartesiano. Então, vamos lá, o ponto A. O ponto A tem coordenada igual a menos 3 e 2. Menos 3 eu procuro no eixo X e o 2 eu procuro no eixo Y. Menos 3 do X. Então, aqui está o X e aqui está o menos 3. 2 do Y. Então, o Y está aqui e o 2 está aqui. Então, juntando o menos 3 com o 2, esse aqui é o ponto A. Ponto B, 1 do X, menos 3 do Y. 1 do X, menos 3 do Y. Aqui está o ponto B. Ponto C, menos 2 do X, menos 1 do Y. Menos 2 e menos 1. Esse é o ponto C. Então, se nós observarmos aqui, esses pontos que a gente acabou de colocar, eles podem, se eles forem ligados, eles formam um polígono. E que polígono é esse aqui, ó? O A ligando para o B, o B ligando para o C e o C ligando para o A. Não ficou muito certinho, mas dá para entender, ó. A gente formou aqui um triângulo. E esse triângulo, aparentemente, ele tem 3 lados diferentes. É um triângulo escaleno. A gente vai começar aqui, vai rever, em relação a triângulos, as formas de classificação dos triângulos. Então, os triângulos se classificam quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, se ele tiver 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Se ele tiver 2 lados de mesma medida e um diferente, ele é chamado de isósceles. Se ele tiver 3 medidas diferentes, essa é diferente, dessa é diferente, e dessa é um triângulo escaleno. Classificação quanto aos lados. Agora, classificação quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser, ó, se tiver 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Se ele tiver um ângulo maior que 90 graus, tá? Um ângulo obtuso, a gente diz que ele é um triângulo obtusângulo. E se ele tiver um ângulo retro, é um triângulo retângulo. Então, equilátero, isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo e retângulo. Por que eu lembrei isso pra vocês? Porque a tarefa aqui vai falar sobre isso, ó. Depois de vocês localizarem esses...